O motorista de Ribeirão Preto está sendo investigado pela Polícia Civil depois de ter atropelado e matado uma ciclista de 42 anos em Delfinópolis. Olha isso, na verdade o homem dirigiu um quadriciclo em uma estrada de terra e ele se apresentou à polícia ontem acompanhado de um advogado. Laís Mendes Soares Sais praticava ali várias competições de ciclismo. Uma das principais conquistas da esportista no nosso estado era o título de campeã paulista. Olha a imagem dela aí. Na última quinta-feira, Laís saiu para treinar com um grupo de amigos e uma estrada a 32 quilômetros de Delfinópolis. Segundo o boletim de ocorrência, a esportista estava sozinha quando o acidente aconteceu. Mas outros ciclistas perceberam o movimento ali, e é um momento em que o quadriciclo do modelo UTV passou em alta velocidade no sentido oposto ao que o grupo pedalava. Quando a mulher foi encontrada pelos amigos, eles flagraram o motorista ali do quadriciclo em estado de choque, carregando o corpo da vítima para dentro do veículo. No momento, ele não confessou que houve ali uma colisão. Laís chegou a ser socorrida pelo SAMU, mas chegou sem vida ao hospital. Após os exames, os médicos constataram que os ferimentos da esportista eram muito graves para o padrão de uma queda de bicicleta, apenas de uma queda de bicicleta. Olharam e falaram, não, tem alguma coisa estranha aqui, não é só uma queda, não. O que levantou suspeita do acidente. A polícia militar esteve no local, acionou a perícia. Segundo a polícia civil, as investigações prosseguem com previsão de novas testemunhas serem ouvidas nos próximos dias. Um relatório médico determinou a causa da morte, que foi politraumatismo contuso. A polícia está esperando por mais evidências no local do acidente. Depois que a investigação for concluída, o caso será encaminhado ao Ministério Público e ao Judiciário. E Laís foi enterrada no último sábado, em Jundiaí. O namorado dela, que também participava do treino, enviou um vídeo aqui para o Cidade Alerta contando com detalhes como tudo aconteceu. Como de prática e costume, no fim de treino, a gente, cada um faz o seu, acelera. A gente tinha ido até a Wanda junto. E a partir da Wanda, a gente já veio se dispersando na subida, cada um colocando o seu ritmo. Como sempre a gente fazia, era um treino comum para nós. Eu acabei cruzando com o UTV, ali mais ou menos no... Eu e mais três amigos cruzamos com esse UTV, já perto do condomínio de Pedras. Eu já cruzei no final ali e os meus amigos cruzaram já depois que se acaba a subida do mirante e fica plano. E eles relatam que a velocidade era muito absurda mesmo, muito. Muito absurda que... O tanto de mensagem que eu recebi falando que eles quase embateram em vários ciclistas. Ciclista falando que teve que jogar para o morro para dentro. Carro falando que quase bateu no carro, enfim. Aí todo mundo começou a me contar, sabe? Tinha um UTV que tinha encontrado uma moça caída no chão e meus amigos falando que tinha sido um mal súbito. Aí eu olhei para aquele lugar que é o jeito que estava a bike, o jeito que estava a boa dela quebrada. Que é um pedaço da sapatilha. Olhei tudo aquilo e falei, isso aqui não foi, ela não caiu, não teve um mal súbito. Isso aqui é um acidente. A segunda pessoa que chegou ali no local foi me contar que o cara do UTV veio na direção dela, correndo. Bateu na porta do marido dela, gritando que tinha achado uma moça caída de bike, falando que ela estava morta já. E nisso tinha um senhor também que ela me conta, muito apavorado, correndo de um lado para o outro. Diz que estava até pulando para o alto e correndo. E a Laís já dentro do bui, aí ela acabou indo lá, olhou a situação da Laís e falou, cara, você não deveria ter mexido nela, vamos tirar ela daqui. E aí eles retiraram ela e começaram a massagem cardíaca. Ficaram fazendo massagem cardíaca nela ininterruptas durante uma hora e meia ou mais até o SAMU chegar. E nisso eles falaram, vai lá pedir ajuda, né, para o UTV. E eles foram, foram até o hospital, entraram dentro do galpão do hospital, que não deu para entender muito bem também. E desde então só foram aparecer ontem, o que deixa tudo mais estranho também. Mas lá eles só falavam que tinham encontrado ela caída, tanto que por isso é a versão dos meus amigos, quando eu cheguei falando que ela tinha tido um mau súbito. O que eles estavam tão emocionados que não tinham nem a gravidade da noção da Laís, do tanto que ela estava ferida, com fratura exposta no braço, do tanto que ela estava machucada. Grave um negócio, hein, gente. O advogado Daniel Ronde, que defende o motorista, diz que ele não teve culpa no acidente e não deixou de prestar assistência. Ele mesmo foi até o hospital buscar ajuda das autoridades para a ciclista, fornecendo detalhes do acidente e orientando a equipe médica e ambulância a chegarem ao local de difícil acesso, inclusive. Segundo o advogado, o motorista também alertou outros ciclistas sobre o acidente. Eu estou vendo a imagem aqui dessas ruas de terras. E é muito comum isso na nossa região, Delfinópolis, enfim, seja onde for, aqui em Ribeirão Preto também. E muita gente vai fazer um pedal ali. O que acontece? A gente tem várias modalidades esportivas. A gente tem esses quadriciclos, a gente tem as gaiolas, a gente tem as pessoas que fazem motocross, praticam lá esporte com motocross e muitas vezes utilizam dessas estradas de terra. Então, assim, é perigoso, tem que tomar cuidado, você tem que saber onde você trafega. Mas quem tem culpa, Pagliani? É difícil a gente falar, porque você olha uma estrada como essa, uma estrada de terra tranquila, o que você vai imaginar? Aqui eu estou seguro para fazer um exercício, para eu pedalar. O mesmo deve pensar a pessoa que está de moto. com a motocross, o mesmo deve pensar o rapaz do quadriciclo, que está praticando o seu esporte e por aí vai. Então, assim, é uma situação delicada. O fato é que essa moça morreu de uma forma bem grave, né gente? E vamos ver o que a polícia chega aí na conclusão disso tudo.